Um testemunho sobre o Capitão Pimpão. Londrina de braços abertos. A história dos 90 anos da nossa cidade. Oferecimento Sicredi Dexis. Conecta, transforma e muda a vida da gente. Em nossos programas 69 e 70, falamos sobre o Capitão Aquiles Pimpão Ferreira, que foi prefeito de Londrina de 23 de outubro de 1943 a 14 de maio de 1945. No entanto, mais do que as suas realizações dirigindo a cidade, Pimpão entrou para a história pelas suas atitudes enquanto foi delegado, atuando de forma enérgica nas décadas de 1930 e 1940. O fato de eles jogar homens suspeitos no Rio Tibagi e os obrigarem a fazer a travessia nadando depois de ingerir em laxantes, foi transmitido de geração em geração de londrinenses. Aquiles Pimpão viveu em Londrina até morrer, em 1987, aos 87 anos de idade, e não costumava falar sobre o assunto. Primo distante de Aquiles Pimpão Ferreira, O senhor Alcione Pimpão afirmou em reportagem publicada no Jornal de Londrina, em maio de 1997, que ouviu do próprio Aquiles outra versão. Ele mandava os considerados suspeitos atravessarem pela ponte da Via Férrea, com a advertência de que, se voltassem, da próxima vez a travessia seria pela água. Mas em nossas pesquisas no acervo do Museu Histórico Padre Carlos Vaz, encontramos um depoimento de Gabriel Chuchuli, que chegou a Londrina em 1931, acompanhado dos pais e de cinco irmãos. Ele foi contemporâneo do Capitão Pimpão e falou sobre a história dos presos jogados no Tibagi. Vamos ouvir Gabriel Chuchuli. Ele pegava aqui esses malandros, e apareciam aqui parques, circos, e tinha muitos funcionários aí que eram, aí, como larápios, e prendia esses indivíduos, que estavam por gante, e olha o lixo no compreiozano, e punha num caminhão e jogava no Tibagi. E vamos, vai nadando, vai nadando, se vê que é aquele que não pode nadar, quando está se afogando, pegava o punha na canoa e punha do outro lado do rio. Agora, olha aqui, não volta mais para cá, porque se voltar, vai pior. Isso ele tem feito. A justiça dele era esta. Como ouvimos, o pioneiro Gabriel Chuchuli apresentou uma outra versão, testemunhando que os homens eram sim jogados no rio, mas resgatados por canoas antes de se afogarem. Depois eram levados à margem do lado de Jataí, atual Jataizinho, e advertidos para que não voltassem mais à Londrina. Chuchuli concedeu entrevista ao professor Olímpio Westphalen, do Museu Histórico Padre Carlos Vaz, em 1984. O nosso agradecimento a todos do museu. Para o projeto de braços abertos, da Paiquerê 91,7, William Santin. Londrina de braços abertos, a história dos 90 anos da nossa cidade. Oferecimento, Sicredi Dexis. Pessoas conectadas, comunidades transformadas. As ações da Sicredi Dexis são voltadas para transformar a comunidade local. Com elas, resgatamos laços e multiplicamos oportunidades. Sicredi Dexis. Conecta, transforma e muda a vida da gente.